Eu tentei escrever, mas não encontrei palavras para dizer Descrever tudo que eu sinto hoje por você Ninguém fez tanto assim por mim Sei que não tem fim o que eu sinto por você Então vou me calar e deixar que o meu olhar revele É melhor, bem melhor Sentimentos revelados no olhar Quem pode duvidar De um olhar quando interpreta o coração Vem de Deus O amor que envolve nossas vidas Vem de Deus Impossível que não tenha mão de Deus Nada pode ser tão perfeito se de Deus não proceder Se meu coração for ferido com palavras que eu não quero ouvir E ainda assim o amor arder dentro de mim É perfeito como amor E se toda perfeição procede do Senhor É perfeito como você O meu amor O meu amor É perfeito como você O meu amor Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus O amor que envolve nossas vidas Vem de Deus Impossível que não tenha Impossível que não tenha mão de Deus É perfeito como você Dentro de Deus Dentro de mim É perfeito como amor É perfeito como amor É perfeito como você É perfeito como você O meu amor Legenda Adriana Zanotto